Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aí no canal. Orquim da Índia e criações, né? Estamos vivendo aí o melhor momento da criação, né? As reproduções aí. Casal de periquita ali, cara, tamanhoinho. As calopsitas, o chão tá vindo menino também. Tem galizé querendo chocar, só que eu tô querendo aí manter uma baixa na criação, né? Se deixar, ela não consegue controlar, ela não consegue criar tudo, né? Agora mesmo a coelha ali, ó, a toca que ela fez aí, mostrei no vídeo passado aí. Ela chora, né? Será que ela tá vendo? Deixa eu dar uma rave aqui, deixa eu achar. Olha, tá ali. Tá no cantinho. Eu tenho galizé. Ficou elevado. Aqui, tá do lado de fora, aqui. Olha o tamanho do trenzinho. Agora que começou, abriu o ô, hein? Aí, dois ali. Fica se eu consigo pegar isso. Só pra lá. Ó, um começou a abrir o zoinho. Vai, virou foi um monte de túnel aqui, filho. A entrada da toca deles é ali no cantinho. Aí, eles fez essa passagem. Daqui pra ali. E aí, lá onde tá o outro entrando, lá? Eu te peguei. Eu quero te ver, ô, hein? Esse aqui já tá com o zoinho abertinho, já. Um lado do zoinho. Ah, graça que é, ô, senhor. Tem mais um pretinho, né? Acho que tá lá pra dentro. Tá lá pra dentro da toca, lá. Aparentemente, são quatro. Eu me cheiei, agora a porteira tá abrindo aqui. Vou colocar um... Um cozinho, um cozinho do pão aqui. Aí, a criação, né? Tá crescendo aí, graças a Deus aí. Começamos ali com a escadorninha, né? Aí, eu estou aí... Dando olhada em... Posso? Posso continuar? Estou dando olhada em uma chocadeira, já. Olha, o que foi que você ganhou? Ih... Aí, a gente tá com a perna machucada. E um triturador, né? Eu quero arrumar um triturador aí pra... Triturar essas cascas de... É, geroba? É, geroba. Triturar essas cascas de geroba. Estão ruins nelas aí. Tá bom. Tá bom pra questão da dentição, né? O desgaste aí. Gosto bastante. Fui atrás de mais garnizazinhas, né? Aí dentro... Deixa eu ver aqui. Aqui tá bagunça. Olha, dentro da gaiola. Estava ali arrumando a gaiola ali. Ali tem... Tem dez ali dentro, né? Uma fêmea e nove marcas aí. E hoje... Tivemos... Agora que eu vim mexer nela. Não sei de que que é. Morreu. Amor, desliga a mangueira ali, ó. Água da mangueira. Ai, eu acho que a garnizazinha tá chocando, né? Pode só chocar, né? Vamos ali, né? Tirar o... A Mariana precisa de mais uma receita ali. Onde fizemos bolo. Hoje vai fazer bolo de novo, né? Agora vai fazer bolo de novo. Toma aqui, irmão. Ovo, ó. Se você puder criar na sua casa aí, né? Crie galizé, né? Animal aí que come... Se eu não me engano, cerca de 70% menos que uma galinha... Uma galinha normal. É um animal limpador, né? Limpa tudo. Grilo, gafanhoto, barata, tudo. Achei muito baratinho, muito inseto na minha casa. Depois que eu adquirei os garnizés aí, diminuiu bastante isso. Uns 90%. Tem dentro de casa, né? E essa fêmea ali, ó, que pariu. Não sei se recorda aí, ó. Eu trouxe ela. Não tem muito tempo pra criação. Não trouxe ela. Acho que tem uns dois meses, mais ou menos. Só que... Deixa eu te pegar aqui, né? Por ser aí um... Um animal que veio de outro lugar, né? É ela e essa dali, ó. Essa abissina aqui, ó. Essa abissina aqui, ela veio buchuda, né? Eu gosto de comprar animais buchuda na Granada Pet Shop. Eu acho bom demais, porque vem diversidade de estilos. Só que a taxa aí de aproveitamento aí é mínima, né? São animais que já vão pra lá estressado. Aí comprei aquela ali, morreu. Comprei essa... Essa daqui também já tá doente, já. E não sabe como a pessoa cria, né? Então é difícil. Agora animais que são da criação, é igual aqui, ó. Da criação... Da criação... Da criação... Da criação... Da criação... Da criação... Esses dois que estão em cima aqui, comendo aqui no... Nesse pote de barra aqui também. Então são animais aí mais resistentes, né? Você criar no seu ambiente aí. Quando você comprar na Pet Shop aí... Talvez a sua taxa de aproveitamento do animal aí vai ser muito pouca, né? Já vem acostumado com a alimentação, já vem acostumado com a criação. Eu cansei de comprar aí que o animal era solto dentro de casa, né? Era criado na manha. Eu não vou colocar isso dentro de casa pra ficar andando dentro de casa. Eles mijam pelos cantos e cocô pelos cantos. Aí se manteve ainda. Essa daqui eu trouxe ela há poucos dias aí. Essa com a manchinha marromzinha na bunda aqui, ó. Ela... E um abissínio. Ela aqui, ó. Essa abissínio ali, ó. Já tem, acho que, um mês pra dois também. Tão bacana ainda, tão bonita. Só que a maioria desses animais aí são inférteis, né? São acostumados aí... Desde pequena, ser criado sozinho. Dois machos, duas femas, ou... Ou só um só. A pessoa vai na Pet Shop, compra. Cria. E aí passa aquela fase da fertilidade, né? Aí o animal fica aí meio... Tem na gaiola ali uma feme ali. Já tem uns sete meses que eu tô criando ela. E não... Deu nada. Então... Nada, 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 nada. É, deu uns... Deu uns round aí na criação aí. Os pega aí. A coelha tava lambendo um filhote aqui, que não é dela. Os filhotes dela tá ali, ó. Dois ali. Um ali. Tá aí quietinho. O macho, mas a fema grandona tá ali de trás da telha ali. Tá quietinho também. Tentando passar pro outro lado ali, né? Vai não. Um... Codorno... Codorno. Vamos lá. Eu vou dar uma volta nas pet shops, vou dar uma olhada em macho, né? Creio que tá na hora de trocar o macho aí, colocar o macho no grande aí mais jovem. Vamos lá. Estou muito feliz aí, né pessoal? Lembrando, estou me recordando aqui, né? Brincando com ele, recordando aqui. O canal começou aí pequenininho aí, hoje já estamos aí com quase 1.500 inscritos. Estou muito feliz a cada um de vocês aí. E não foi fácil chegar até aqui. Não é fácil, mas... É muito gratificante. Não tem duas porquinhas da Índia que estão comendo essa toda pretinha aqui. E essa pretinha buxuda ali. Estão comendo pelo... E aí, já quer botar aí. E aí, botou... Ai, 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 botou. Ai, ela vai botar. E aí, botou... Vamos escorrer. Vocês viram ainda há pouco que tinha só dois osos? Estou com vergonha aqui? E a hora que eu tiver chocadeira eu vou tirar. Vou tirar o pintinho de garnizé que eu coloco na gaiola. Não deixe eles ter contato com o chão. Não deixe eles ter contato com o chão. Não deixe eles ter contato com o chão. Acho que eu não queria que eu fosse. Não deixe eles ter contato com o chão. Não deixe eles ter contato com o chão. Finalizar ali, entregar para o cliente hoje e amanhã e fazer um outro serviço que eu peguei. De 3.500 reais. Reformar 80 cadeiras. Reformei... Trinta e pouco, se não me engano já. Eu não peço a porta que eu estou atrapalhando. Então até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.